Música Neste dia 14 de outubro de 2014, o Clube Despertivo Nacional era eleito do Clube do Ano nos Prémios Mais de 2013, uma iniciativa promovida pelo Diário de Notícias e cujos vencedores foram escolhidos por votação popular. A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no Café do Teatro, coincidindo com o 68º aniversário do Diário, tendo o prémio sido recebido pela Presidente da SADO Nacional, Marguerita Cabacho. Música